Desafio do like de hoje é um desafio muito da hora que eu gosto muito, particularmente é o desafio bebendo água junto comigo. Então você tem que beber água enquanto eu bebo água. Segura assim ó, pra você assistir enquanto eu tô bebendo água. Se você deixou o like aí enquanto bebe água junto comigo, não deixa de comentar também, se inscreve aí no canal e vem pra live 8 horas da noite. Valeu seus amigos, muito bem com vocês, começando mais um vídeo aqui no canal. Já estamos no canal do Enaldinho para continuar a nossa saga do Tico Liro. Lembrando aqui, já estamos no episódio, qual episódio? Episódio 19, cara. Já estamos muito longe, deixa o seu like, confere se tá inscrito no canal, ativa todas as notificações e let's, bora. Lembrando, o último episódio foi o que o Estranho entregou o endereço do pai do Enaldinho, o Tico Liro. Esse é o endereço certo, pode confiar. Eu só quero ir pra casa. Por favor, me deixa no leito. E agora, meu amigo? Agora, partiu casa. Como faz pra ir na casa do Enaldinho? Aí você nunca descobre o endereço dele, né meu filho? Mas dá pra ver o que na casa do Enaldinho? Ele se mudou recentemente, né? A gente reagiu. Mas como que você vai pra sua dimensão com esse negócio? Assim, da última vez que eu tive uma breve ligação com alguém de outra dimensão, na casa dourada, né? Me responde uma coisa. A gente reagiu à casa nova do Enaldinho? Ou eu assisti fora de live e acho que reagiu? Não, a gente reagiu, não reagiu? Porque ele foi lá nos estúdios do MrBeast e pra pegar referência e tal. Lembra? A gente tinha que rasgar a carta dourada e aí quebrava o portal. Não, eu assisti sim, eu assisti sim. Se você gosta do MrBeast, se você gosta do Enaldinho e quer ver a casa nova do Enaldinho, a gente reagiu aqui no canal sim, ó. Vou mostrar pra você, pra você que tá assistindo o vídeo, pra você que tá assistindo a live. Aqui, ó, Carlos reagindo. O Enaldinho viajou até o MrBeast pra pedir ajuda na Hello House 2. Vai assistir lá, ó. Aí a pessoa voltava pra outra dimensão. Aí, ó, tão passando informação errada. Os fãs de verdade? Se a gente quebrar, então, se pegar uma carta dourada, você vai voltar pra sua dimensão. É, quebra o papelão. Muito bom de conhecer, mano. Agora, bate o caso. Ó, vai quebrar o papelão. Você tá muito fraco, hein? Na carta dourada, é, foi só rasgar. Pera, já sei, segura aqui. É muito difícil rasgar o papelão. Vai precisar de um martelo pra rasgar o papelão, chefe. Vamos ter um martelo aqui. É isso. Um martelo de usar na cozinha. Aqui. Aqui. Uma barreta. Vamos lá. Pera aí. Desce o negócio. Calma, velho. Desce o negócio aqui. Calma, calma. Véi, não funciona. Gente, na boa, eu tô achando que... Não é por aí que a gente vai conseguir. Quebra isso. Cara, desculpa. Mas agora eu pensei em outra coisa pra isso aqui. Sabe quando você vai na praça de alimentação do shopping? Senhor Zequinha, obrigado pela rosa. Sabe quando tu vai na praça de alimentação do shopping e eles te dão aquele trequinho que apita quando a tua comida tá pronta? É tipo isso aqui, ó. Vai apitar quando o Tico Liro chegar pra pegar eles. Esse arbolito, velho. Mano, tive uma ideia. Qual, mano? É porque é o seguinte, eu sempre ando com esse míssil e talvez resolva. Calma aí, que isso vai explodir tudo aqui. Isso aqui, galera, eu acho que é o seguinte, eu sempre ando com esse míssil. Da onde o Nicolas tirou esse míssil, irmão? Do nada, do nada, do nada, do nada, moleque, me tira o míssil das costas, velho. E eu talvez resolva. Calma aí, que isso vai explodir tudo aqui. Isso aqui, galera, eu acho que deve ter algo lógico ou então algo ritual que a gente tem que fazer pra criar um fatal, que vai ligar um estranho na dimensão dele. Não é força bruta, a gente tá com força bruta e não tá adiantando. É força bruta sim, mano. Agora, pera aí, eu tenho outra tática. Mano, eu não faço a melhor ideia. E se juntar os dois? Calma, Nicolas, calma. Mano, o Nicolas acabou de tirar a salsicha de dentro da touca. Não tava com a salsicha na cabeça, Nicolas. Calma, 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 calma. Não é assim, calma. Será que é o outro? A gente vai ter que quebrar isso. Eu não sei nada que eu posso fazer pra ele. Pra conseguir rasgar ou pra conseguir quebrar ou pra não sei. Quando você tava com o Zap, ele não te falou nada, nenhuma dica, nenhuma coisa que talvez a gente poderia fazer pra conseguir, sei lá, destruir esse negócio? Eu acho que vai, gente, tentar perguntar pra ele, né? Senão eu nunca vou voltar pra casa. Cara, mas, tipo assim, o negócio é funcional, é pra ele voltar pro lugar dele. Não é pra quebrar. Se fosse pra quebrar, tipo, não vai funcionar. É pra você usar o trégua. Você tem que descobrir como usa, não como quebra. Então eu quero você na sua casa. Cara, meu cabelo tá pegando a minha cara. Eu tô junto pra vocês, tá me dando agonia. Eu vou raspar o cabelo. Sabe? O moço tem que falar pra gente... Nossa, agora eu fiquei parecendo o Alvi Presley. Seguinte, o que vocês acham? Eu vou fazer um desafio. Se até final do ano... Desafio, chat. Se até final do ano o meu canal chegar em 5 milhões, eu raspo o cabelo. E pinto. Da cor que vocês quiserem. Eu raspo e pinto o cabelo da cor que vocês quiserem. 5 milhões até o final do ano nesse canal, eu raspo e pinto. Vocês escolhem a cor. Vocês sempre vão mandar. Zap! Zap! Renan, tem que aparecer. Zap! Caramba, galera. Não é possível, mano. Não é possível que o Zap dá o amuleto falando que, sei lá, é supostamente a porta pro seu mundo, mas não explica pra gente como é que usa. Lógico, mano. Isso aí deve ser mentira. Você confiou no Zap, não? É, não é possível. Pior que ele não tá aqui, velho. Zap! 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 O Cornel, eu tava olhando o segundo monitor, cara. Zap! Eu quero que você seja honesto com a gente. Seja honesto. E leve o nosso amigo de volta pra casa dele. Seja honesto. Leva o nosso amigo. Não é justo. Não custa nada. Não tem valor nenhum pra você aqui nesse mundo mais. E você prometeu. Ele prometeu. Ele te deu tudo o que você pediu. Ele deu tudo o que você pediu. Te deu o endereço do pai do Renan, velho. Qual a sua cor favorita? Chat, alguém sabe responder essa pergunta aqui? Qual a minha cor favorita? Eu acho que alguém nesse chat deve responder. Aliás, né? Aliás, né? Eu acho que tá, assim, um pouquinho destacado aqui em mim. Preto e vermelho, vermelho e preto, vermelho e vermelho. Vermelho e preto, vermelho e preto, preto e vermelho e preto. O copo do vermelho e preto. Toca aí. Eu já comprei a minha parte do acordo. Esse amuleto é a sua ligação com a outra direção. Tá, mas acho. Mas então explica pra gente como é que a gente, sei lá, como é que a gente leva ele de volta com o amuleto. Porque a gente tentou quebrar igual a carta dourada, a gente tentou fazer tudo. E, mano, não serviu de nada isso aqui. Isso é porque só eu consigo quebrar o amuleto. Como eu fiz o ritual de vocação, apenas eu consigo quebrar o amuleto, quebrando a ligação entre os dois. Quebra pra nós aí, então. Você tem que ver a parte do acordo. Quebra aí, Zap. Quebra aí, quebra aí. Quebra de ladinho. Quebra de ladinho. Gostaram dessa? Essa foi rápida, tá? Essa eu pensei rápida. Essa aí eu mereço like. Quem ainda não deixou like depois dessa, eu mereço like aí. Quebra de volta pra cá. Essa aqui foi, ó. Você realmente é muito baixo, velho. Chega a ser ridículo. Você realmente é muito baixo. Ele é mais alto que você expor. Não faz sentido nenhum. Ele não tem mais valor nenhum pra você nesse mundo. É uma lei que ele queria te enganar com esse... Não faz sentido. Ele não tem valor nenhum. Isso aqui, ó. Um pedaço de nada. Esse cocôzinho tá aqui. Pra que você quer isso? Não vale nada. Que isso, cara? O menino tá aí, cara. Ele não tem utilidade se eu for com ele. Ah lá, ele não tem utilidade. Eu te prometo. Você vai voltar de volta pra sua casa sim. Você vai voltar de volta pra minha terra. E você vai cumprir a sua parte do acordo. Você vai. E vai levar ele de volta pra dimensão dele. Eu não vou mais perder meu tempo com vocês. Vou empurrar. Não vai. Ô! Você não vai. A lugar nenhum. Jab direto. Jab direto, Naraldo. Enquanto você não levar o meu amigo de volta pra casa dele. Vamos, Naraldo. Ai, ai. Sujado. Mas tudo bem. Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um desafio. Onde se você perder, você apaga o seu canal. Que isso? Não, mas aí foi longe demais. Aí o Felizberta aqui tá doidão. Eu quebro a ficha, quebrando a ligação dele com este mundo. É, e tá meio injusto, né? Um, o cara tem que perder o trabalho da vida dele. O outro, você tem que fazer o que você já deveria ter feito, o seu bunda móvel. Meu canal. Pô, aliás, esqueci de oferecer aí alguém que quer uma proteíninha. Minha chat, 15 gramas de proteíninha com chocolate, gostinho de Nescau ali, gostinho de Todd. Já fiz marketing pra três, três marcas ao mesmo tempo. Aliás, deixa um like aqui quem aceitaria um gole. Porque se isso aqui tiver muito like, eu vou enviar pra eles, pra eles verem que a gente bate muito like nas coisas. Pra eles enviar mais pra mim de graça. Porque, porque eu quero. Porque é gostoso isso aqui. É bom eu ficar tomando em live. E aí vocês tomam em casa também. É, mas deixa o like aí. Toma um golinho, toma um golinho. Alá, obrigado. Não, mano, não faz isso. Não faz isso. Mas, mano. E aí o estranho não vai voltar pra casa dele? Mas, ele pode ficar aqui com a gente. Cara, para de chamar ele de estranho, cara. Só porque o moleque não tem cara, a cara dele é um bocão. Esse é o canal? Não, 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 não. Por favor, eu só tenho 850 reais. Boa, Welson. Se você tem 850 reais mesmo, Welson, mostra pra gente. Escaneia esse QR Code aqui rapidão, Welson, aí no celular. Aí você digita 850 ali e confirma o pagamento. Rapidão aí, Welson. Só pra nós testarmos o negocinho mesmo. Só pra nós ver se você tá falando a verdade. Eu te devolvo depois dos 850. É, nunca mais vou abrir live. Manda aí pra tu ver. É como foi. Manda isso. Vocês não me vêem na live por um mês. A gente não vai dar jeito nenhum. Eu boto aquele agora. Eu boto aquilo agora. Calma, gente. Calma, calma, calma. É o seguinte, Reinaldo, a escolha é toda sua. Eu não tenho pix, é dinheiro real. Não tem problema, Welson. Não tem problema. Eu chamo o Uber aí na sua casa. Você entrega na mão dele o dinheiro e ele traz aqui pra mim, pra gente. A gente conta aqui em live. A gente pega aqui e faz a conta certinha aí pra confirmar pra você que é 850 mesmo, que não tão te enganando. Uma coisa. Eu não posso ser egoísta. Oh, 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 Marcos Vinícius, a menina que ia pagar 10 reais. Ei, ei, o Marcos Vinícius lembrou aqui, chat. Aqui, ó, o Marcos Vinícius mandou a menina que tinha... Cadê? Era a Bia. Bia. Eu lembro o nome. Cadê? Era a Bia, não era? Cara, se alguém vê ela no chat aí hoje, pode mencionar que se não mandar nossos dezão aí, nosso pix aí, vai tomar ban. Aqui é assim. Aqui é assim. Não me mandou dinheiro. Ban. A ponto de deixar o Estranho mais um dia longe da família dele. Qual que é o desafio? O desafio... Era a Gabi. O que é isso, Marcos? O Marcos Vinícius decorou até o nome ali pra nós. Aí, valeu, Marcos Vinícius. É do Teco Teco, tamo junto, ô. Vamos colocar duas cadeiras. Ah, vai fazer a dança das cadeiras. Quem levantar primeiro... Cara... O desafio é o seguinte, a gente vai colocar duas cadeiras. Uma delas vai ter um bolo. Vamos colocar duas cadeiras. Quem levantar primeiro... Pede. Então, isso é um desafio de resistência, pelo que parece. Eu topo. Vai ser fácil vencer de você. Ih, olha lá. Olha lá os dois. Olha que fofo. Que romântico. Hum, e agora? Quem levantar perde, então? Peraí, 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 peraí. Deixa eu vir aqui pra baixo, gente. Deixa eu vir aqui pra baixo. Que os jogos... Comecem. Os jogos comecem. Não vou desistir. Não vou desistir. Só ficar relaxado. 20 minutos. Eu não vou desistir. Não vai. Eu não vou desistir. Eu não posso perder. Cara, rapidão. Passou 20 minutos, cara. Einaldinho, você pra almoçar fica no mínimo meia hora sentado na mesa, irmão. Por que você tá ficando maluco que você teve que ficar 20 minutos sentado? Eu não... Não aguentou sentar por 20 minutos, Einaldinho. Lá ele. 35 minutos depois. Que desafio fácil. Ah, e a gente aqui. Ô, gente, fala aí. Se nos desafiassem aqui a ficar sentado de boassa. Ah, nós faz live de 24 horas reagindo aqui. Nós maratona desde o Renato Garcia até a Emily Vick, Einaldinho, MrBeast, Ricardinho, Aninha, Tassi, João Caetano, Beatriz. Nós fica aqui 24 horas sentadinho, suavão. Ah, eu não sei. Vou com o tempo mais. Eu vou aguentar ficar aqui parado, sem comer, sem beber. Mas eu não posso descer. Era 35 minutos, Einaldo. E o zap no tacto. Eu preciso do banheiro. Eu tô com fome. Eu não vou aguentar mais. Que raiva! Me dá logo essa maldita ficha! Chutou! Vem cá, maluco! Eu ganhei, então? Eu ganhei. Eu não tô aguentando mais. Como você venceu, eu vou cumprir meu acordo. Era um papelão mesmo. Era um papelão. Cara, era um papelão mesmo, velho. Eu achei que... Eu tinha zoado aquela hora, mas eu achei que por algum momento podia não ser um papelão. Mas de fato era só um papelão. Mano, ele conseguiu rasgar a carta tão fácil. A gente ficou igual com os animais tentando destruí-la. Pelo visto, o estranho continua no nosso mundo. Mano, o que mais que a gente tem que fazer pra ele voltar pro mundo dele? Pare de mentir pra gente, pelo menos uma vez. Eu não menti pra vocês. A quebra das duas dimensões é um pouco diferente. Pode demorar horas, dias ou até anos pra ele conseguir voltar de fato pro mundo dele. Mas me fala uma coisa. E aquilo na cara dele? Aquilo vai sair? Podem ficar tranquilos que isso no rosto dele também vai sair. Isso, isso. Deu certo, mano. Deu certo. Ah, mano. Eu não queria que eu fosse embora. Ah! Isso não vai ficar assim! É, no fim, eu tô vendo que o Afonso e o Miguel falaram aí que mandaram lá no Discord a cara dele. Mas agora vai revelar a cara dele. Então, mudou nada. Acredito que eu consegui vencer ele. Da cara do ser foi muito bem. Bom, que nem ele falou, você pode voltar pro seu mundo em horas, dias ou até anos. Mas pelo menos você vai voltar. E uma coisa que me deixa feliz é que pelo menos isso na sua cara vai sair, né? O que fica nesse mundo, fica nesse mundo. É verdade. Que que foi? Tá tudo bem? Tô, só acho que tô com um pouquinho de fome. Ah, não estou, né? É, cara, realmente a gente ficou muito tempo aqui parado. Eu também quero ir no banheiro. A voz dele deu uma robotizada. Eu acho que ele vai sumir. E no banheiro também, que eu fiquei muito tempo sentado. Eu acho que ele vai sumir. E aí a gente come alguma coisa, joga um videogame pra destraga. Ele vai sumir ou alguma coisa vai acontecer. Ele vai desintegrar, alguma coisa vai acontecer. Então, galera, ó. Trouxe comida. Ih, tá vendo? Ai, caramba, eu tava precisando do banheiro. Bastante comida. Nossa, caralho. Ai, caralho. Tá esquisito, eu tô sentindo... Parece que tem algo saindo de mim. Vai lá no banheiro, mano. Aqui, ó. O banheiro ali, ó, do lado daquela porta ali. Vai lá, pra você voltar e comer depois. É, isso aí é banheiro mesmo, mano. Qualquer coisa chama a gente. Como? Calma, não fala como você conseguiu ficar de frente com o Zap. O negócio ali não tá bonito, não. Tá bom, não. Tomou leite com café quente e bebeu água em cima. Esse grito é típico de quem bebeu café com leite quente e tomou água gelada em cima. Eu sei porque eu grito assim. Tá tudo bem aí? Tá. Vai nascer o bebê. Vai nascer o mini Zap. Tá tudo bem? Vou falar só uma vez. Limpa o chat. Limpa o chat. Limpa o chat. Deixa o like, se inscreve. Deixa o like. Quem deixar o like é calvo. Quem deixar o like é corno. Limpa o chat. Vou falar só mais uma vez. Limpa o chat. Ai, olha lá. O rosto vai revelar. Ai, eu tava nem mal. Eu vou ter que ir no Discord agora. Pera aí. Pera aí. Cadê? Cadê? Mano. Uai. Uai. Mas pera aí. Uai. Pera aí. Algo de certo não está errado aqui. Algo de errado não está certo aqui nisso aqui, pô. Aí não, né? Mas foi tão bom assim esse... Ele tá mudando tanto de... Ele pra voltar do... Pera aí que vocês não estão vendo. Mas como assim? Pra voltar... O negócio foi tão forte. O chá que o Tico Liru deu. Que ele até mudou. Olha. Perdeu a barba. Ganhou cabelo. Rejuvenesceu. O que foi, gente? Pai? O que que você tá fazendo aqui? Meu pai mesmo? Como é que eu... Você sabe meu nome? Tá brincando comigo. Meu, eu... Só os amigos próximos que me conhecem pelo seu nome. Cadê a cicatriz? Que cicatriz? Não dava pra ver sua cara. Dava toda com um negócio. Já saiu? Saiu? Eu tô normal? Olha, espelho! Caramba! Eu voltei ao normal. Será que... Será que eu tô voltando pra minha dimensão? Uai! Velho, isso tá explicando muita coisa. O quê? Vem aí, isso é confuso. Vem cá que eu vou explicar. Pera aí. Mano. Mas se esse aqui é o paizeiro da outra dimensão, cadê o paizeiro da nossa? Vem aí, escuta. O que eu vou te contar agora, você vai ter que confiar em mim. Você, pelo que você tá me falando, chama o Paim de onde você veio. É, Matheus Paim. Cara, isso é muito louco. Isso explica tudo. Na verdade, é o Paim de outra dimensão. A gente conhece nessa dimensão também. Mano, faz todo sentido ele ter pegado o Paim da outra dimensão. Existe outro eu aqui? Sim, dessa dimensão. Cara, igual o Zap. O Zap da outra dimensão. Liga pra ele! Põe os dois frente a frente. Quero ver o poder da tua edição aí, Enaldinho. Liga pro Paizeiro da tua dimensão e põe os dois frente a frente aí. Isso faz sentido! Então, vou... Nossa, quase morri agora. O Cauê tá no chat. Tem a Alice que tem mod. E vocês estão a meia hora falando pra mim banir a mesma pessoa. E ninguém baniu ele? Você é do mal? Não, mano. É uma longa história. Se eu ficar aqui te explicando... Você é do mal? Basicamente, na sua dimensão tem o Zap, que sou eu. Eu na outra dimensão sou, supostamente, do mal. E o Zap dessa minha dimensão agora quer trazer o Enaldinho da outra dimensão de volta. É uma longa história, mano. Mas o que é interessante é que a gente conhece desse mundo. Então, eu não tô conseguindo acreditar que existe outra eu, entendeu? E provavelmente tá em algum lugar. É, na boa. A gente tem que proporcionar isso, velho. Vamos ligar pro Paim aqui no WhatsApp? Pra eles se conhecerem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu vou pegar pra mim. Não, nós vamos ligar pro Paim dessa dimensão. Pra você conversar com o Paim dessa dimensão. Você precisa conhecer outro Paim. Ele é muito legal. É bem que faz... Pra você conversar com o Paim dessa dimensão. Você precisa... Pra você conversar com o Paim dessa dimensão. Cara, ele nem fungiu, mano. Qual é, Enaldinho? Qual o trabalho de fazer isso aqui, cara? Qual o trabalho de fazer isso aqui, ó? Mano, quem que digita no celular desse jeito, cara? Você precisa conhecer outro Paim, mas ele é muito legal. É bem que faz sentido. Ele nem olha pro celular. Você só se dá bem, eu acho. Eu vou ligar pra ele aqui. Eu ainda não consigo entender, mano. Ele não vai entender nada também. Não, o melhor de tudo é esse Samsung Galá. Ah, Enaldinho, você acha que você me engana? Que você não usa iPhone? Tranquilo que quando ele vê um outro dele, ele vai bugar. Você acha que você me engana? Aí, beleza. Toma, toma. Ele vai atender. Alô? Ih, calma aí. Que a gente tá em cima. Olha lá. Olha lá, o Paimzeiro falando com o Paimzeiro. Olha lá. Alô? Pera. Sou eu? Não, isso não é possível. Meu Deus, ele tinha razão, velho. Como, mano? Eu sou você de outra dimensão, cara. Não. Isso é trollagem. É. Não. Não é trollagem, não. É eu. Eu sou você. A gente é o mesmo. Não, isso é maquiagem. Vocês estão trabalhando pra si, né? Que maquiagem, mano? De onde você tirou isso? Olha aí. A gente fala igual até o jeito de falar a nota. Eu quero... Mano, por favor. Eu quero muito te conhecer pessoalmente. Por favor, mano. Cara, isso aqui tá pior que as lives de batalha do Teco Teco, cara. Isso aqui tá pior que as lives de batalha do Teco Teco. E agora o pior é que eu fico imaginando o Paimzeiro em casa. Porque isso aqui ele teve que gravar duas vezes, né? Os moleque gravou ele ali e depois ele gravou conversando sozinho com o celular. Isso é outra... É uma loucura, mas eu não quero te conhecer. A gente pode até gravar um vídeo, mas pera. Antes. Como que você fez essa marca aqui? Aí eu caí, cara. De boca no chão. Mas é uma longa história. Não sei se é igual, exatamente igual as coisas que aconteceram, mas... Interessante. Mas que me engano, cara? Vamos, vamos conhecer. Fala pros meninos de trazer você aqui em casa. Vai ser incrível, mano. Eu vou falar com eles. Você entendeu o que a gente falou? Eu não tô conseguindo aqui. Que bizarro, cara. Isso é legal encontrar os dois, né, mano? Mano, você vai amar conhecer outro Paimzeiro. Vai ser muito legal, mano. Mano, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar um carro. E a gente vai. Vai ser muito da hora, pai. Mano, vai ser muito legal. Você precisa conhecer o outro. Pai, vai ser legal, mano. Cadê ele? Relaxa, você precisa conhecer o seu outro. O que que tá acontecendo? Ai, ele foi pra dimensão dele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ele soubeu. Foi-se embora. Será que ele já foi? Foi-se embora. Não, a gente tá vazando. Acabou, mas parece que eu tô com um furo na cabeça, né? Porque o cabelo... Vai, hein. Era pra ter esperado. Gente, ele não deu nem tempo dele conhecer. Ele não tá aqui. Com outro pai. Ficou só a roupinha dele. Ficou só a roupinha dele. A gente tá mais tranquilo. Pelo menos até em casa. É, pelo menos... Fizério Mário, obrigado pelo voto. É uma preocupação... De confiança. Pera. De iniciar em mim. Eu tô com um monte de sentimento de alegria dentro de mim. E sei lá, saudade. Mas eu lembrei de uma coisa. O quê? Por um estranho voltar pra casa, ele teve que passar o endereço do meu pai pro Zap. Ai, meu Deus. E você nem avisou seu pai. Por isso que ele foi embora. A gente precisa descobrir. A gente tem que impedir. A gente não pode deixar isso acontecer, mano. Ele tem o endereço agora do meu pai. Ih, foi comprar cigarro. Vamos lá salvar seu pai. Chat, você que assistiu o vídeo até aqui, palavra do vídeo de hoje é pai. Cadê o pai do Reinaldinho? O estranho era o pai, hein. Não era, não. Vocês nos enganaram. Mas será que o Zap vai atrás do pai do Reinaldinho? Faz uma frase com o pai aí. Lembrando, vídeo três vezes ao dia aqui no canal. Live oito horas da noite. Espero. Aguardem. Aguarda pra assistir comigo, viu? Um beijo e tchau. Bora, Jamel e Vickson?